Tomou posse na Câmara o primeiro grupo de servidores aprovados no concurso realizado em 2018 e também na fase complementar destinada às pessoas com deficiência em 2020. Por medidas de segurança adotadas durante a pandemia, a cerimônia foi dividida em duas etapas. 11 servidores tomaram posse no dia 30 de novembro e outros 11 no dia 1º de dezembro. O chefe de gabinete da presidência, procuradores, diretores e servidores da Câmara e o presidente da comissão do concurso, vereador Anselmo Pereira, participaram das cerimônias de posse e deram boas-vindas aos novos servidores. Quero fazer uma saudação muito especial aos nossos novos companheiros de trabalho da Câmara Municipal de Goiânia. Estão chegando graças ao certame do último concurso. Concurso esse que eu tive o privilégio de presidir todo o seu processo desde a elaboração até o dia das provas. E continuamos, entretanto, a fazer diversas reuniões com a mesa diretora para que realmente nós tivéssemos a maior brevidade para que chegasse a esta casa novos companheiros com talento, com energia e com a disposição de servir não só ao poder legislativo goianiense, mas servir também às causas da sociedade goianiense. Quero parabenizá-los, quero desejar êxito e sucesso em todas as suas jornadas e que nós possamos juntos construir uma relação de responsabilidade, de respeito, principalmente em favor dos novos funcionários da Câmara Municipal de Goiânia. Sejam muito bem-vindos.